Bom pessoal, e agora a gente vai conhecer os famosos fundi de gramado. Então bora lá conhecer um pouco desses fundi que é muito famoso aqui em gramado e você precisa experimentar quando você vir para cá. Bom pessoal, cheguei aqui no restaurante. O Maximilha é o mesmo local onde é servido o café colonial da torre. Então vou experimentar o famoso fundi de gramado agora e vou mostrar para vocês e vou recomendar se é bom. Então bora lá conhecer esse local. Bom pessoal, cheguei aqui algumas coisinhas, pedi o vinho também. Então vamos experimentar, vamos ver se é bom esse restaurante aqui. Nada melhor que um fundi num dia como hoje, frio e chuvoso aqui em gramado. Esse prato de origem suíça cai com uma luva durante um jantar. Aqui em gramado há mais de 30 restaurantes que servem fundi na cidade. A escolha entre eles vai depender do seu orçamento e do seu gosto, já que pode ser uma sequência ou alacarte. A sequência de fundi em gramado funciona como um rodízio, com direito a fundi de queijo, de carne e de chocolate. Os acompanhamentos para o fundi de queijo são pães, batatinhas e legumes, dependendo do lugar escolhido para jantar. O de carne varia os tipos de corte, isso que diferencia o preço em muitos restaurantes na cidade, já que pode ser um alcatra, amignon, frango ou suína. Os de chocolate, que daqui a pouco a gente vai receber aqui na nossa mesa, são mais conhecidos como cremes deliciosos, acompanhados de morango, banana, biscoitinho, uva, melão, entre outros. Bom pessoal, aqui na primeira leva então vem o queijo, que é o fundi de queijo. E com goiabada fica muito bom. E tem aqui a carne, né, a gente já está assando a carne. E os molhos também, tem os molhos. Então, e aqui vem o brócolis, tem a batata também, tem o pão. Então o começo aqui é muito bom. Depois a gente vai para a sobremesa. E aqui no Maximilha sempre tem promoções, e você pode encontrar também no site do Laçador de Ofertas, os vouchers para esse jantar e pagar menos. Tanto que vou deixar o link deste site na descrição aqui do vídeo, e mais cupons e cashback para você ter mais descontos. E está aparecendo um card aqui em cima, o link de um outro vídeo que ensina você a comer esses cupons no ato da compra. E com esses cupons é possível você gastar menos de R$ 60,00 por pessoa em um jantar aqui no restaurante Maximilha. Eu hoje paguei R$ 59,90 pelo Rodizio, comprando o voucher lá no site do Laçador. E claro, eu pedi bebidas aqui no local e tal, vou ter que acertar essa diferença, e mais os 10% do garçom lá no caixa. E aí pessoal, chegou a parte doce, o chocolate, o fundinho de chocolate, aqui, e algumas frutas. E a parte da carne, do fundinho de queijo foi muito bom. Então agora vamos para a parte doce. O chocolate é bem legal, o chocolate é muito bom. Doce, né? Eu realmente gostei do atendimento, do Maximilha. Estava muito bom tudo. Eu acho que faltou apenas no cardápio as polentinhas, mas como tinha tantas variedades, não fez muita diferença. Visto que no outro lugar que eu fui semanas atrás, o restaurante Dom Barceló, tinha polenta, mas faltou os brócolis. Então são pequenas diferenças que eu notei de um restaurante para o outro. Tanto que eu já mostrei esse lugar para vocês no meu outro vídeo, que eu vou deixar o card aqui em cima também, desse outro vídeo. e vou rodar algumas cenas aqui para vocês verem este outro restaurante, que foi muito bom também. Bom, pessoal, então terminamos por aqui. Aproveito esse restaurante, muito bom mesmo. Eu recomendo vocês. E não esqueça, se vocês comprarem o Bauchan antecipadamente, sai muito mais em conta se você vir aqui no dia, pelo lançador de ofertas. Beleza? Então vai lá e insira o cupom O Viajante e também os cupons que chegam no seu e-mail ou Viaja por Conta também, que já te dá bastante desconto. Então essa é a minha dica. Ah, pessoal, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, que isso me ajuda bastante aqui no YouTube a sempre trazer novos vídeos para você. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho